Cabo Emerson do Corpo de Bombeiros Falar das principais ocorrências Atendidas pelo Corpo de Bombeiros no final de semana No dia 10 Tivemos algumas ocorrências referentes a queda Novamente, a queda da própria altura Pessoas que acabam caindo em casa Mais as pessoas de idade novamente Alertando para os riscos Desse tipo de acidente Com essas pessoas mais velhas Também tivemos Acidente de trânsito, foram dois E também Animal em situação de risco Novamente, animais que acabam caindo em bueiro Ficam presos No portão e a gente vai e faz O resgate desses animais No dia 11 Tivemos uma ocorrência de incêndio Residência Na cidade A gente chegou no local e controlamos o incêndio E Deu tudo certo, graças a Deus Tivemos ocorrência de fogo em mato Foram quatro ocorrências de fogo em mato Devido às altas temperaturas, vai aumentar esse tipo de ocorrência Alertando a população Para não atear fogo no mato Não Incinerar lixo Próximos Em terrenos baldios Para que esse fogo não se espalhe E acabe atingindo mata nativa E aí fica mais difícil o combate ainda Tivemos animais agressivos Provavelmente deve ser abelhas Que está fazendo a migração Durante essa época Tivemos também quatro acidentes de trânsito E novamente Pessoas que caem em casa Queda da própria altura Então a gente tem que tomar muito cuidado Com nossos idosos Para que eles não se machuquem em casa E no dia 12 A gente teve também Mais três quedas da própria altura Um acidente de trânsito Foram dois acidentes de trânsito Inseto agressivo novamente E fogo em mato O que chama a atenção Que nesse final de semana Tivemos um afogamento Uma pessoa acabou se afogando Aqui próxima à cidade E o corpo de bombeiros Alerta para esse tipo de acidente Porque tem que fazer a prevenção A gente tem que fazer a prevenção Quando a gente vai para A gente é rodeado de cachoiras Lagos Nós como cidadão Temos que tomar alguns cuidados Com relação a A esse tipo de acidente Porque quando a gente chega no local A gente tem que fazer algumas verificações Se o local não é fundo Se a gente não conhece o local Não entrar no local sem conhecer Evitar o uso de álcool De bebida alcoólica Antes de entrar em lagos Mesmo que seja Lagos rasos A bebida alcoólica Potencializa muito Esse tipo de acidente E infelizmente Uma pessoa se afogou Vamos fazer alguma coisa Com relação a campanha de prevenção Fizemos o Viva Verão Agora sábado passado E novamente a gente vai reforçar A prevenção desse tipo de acidente Cabe salientar que Cada pessoa tem que fazer a sua parte Principalmente com relação As crianças em piscinas E nossos balneários aqui Rio Bonito A mina As cascatas aí Na nossa região Que também tem lagos ali Então a gente tem que reforçar Tem que tomar cuidado Com as crianças E se for entrar Em lagos Mais profundos Fazer o uso Do colete salva-vidas Se prevenir Porque depois que acontece É complicado Para a família Tá bom Essas foram as ocorrências Do grupo de bombeiros Contem com a gente aí Um abraço Cristiano Tchau